A fome e a sede tava no vermelho e deu boa Agora eu tô marcando aqui essa área Só que vai começar a chover, mano Vai começar a chover aqui no mapa E tá uma ventania aqui que parece na Mausk, mano E vou marcar a base militar lá em cima agora Vou meter o pé daqui, mano Mano, tá tudo vermelho aqui, cara Olha a cor desse mapa aqui, mano Ó, eu cheguei aqui no Zoo Eu tô com medo de parar e tomar uma snipada Aparentemente não tem ninguém aqui no Zoo E vou atacar pra essa região aqui agora, ó MT Mihara MT Mihara Vai ter tudo isso aqui na nossa frente, ó E eu vou vir pra cá, pra mineradora Só pra ver como que é Depois de ter chegado ali no zoológico Eu decidi ir pro meio do mapa, cara E não seria uma tarefa fácil Porque depois dessa área aqui vermelha Era só deserto Então eu tinha que achar bastante água e comida E partir lá pro meio do mapa Cara, eu vou ter que pescar, mano Ah, isso aqui como que eu vou tirar a minhoca no deserto? Ah, tem minhoca no deserto Muito bom Aproveitar pra pescar aqui Porque daqui pra frente eu não sei se vai ter comida, viu E eu acho que isso aqui é o único lago que tem Nessa passagem Peguei uma minhoca Suave Tô com a vaga de pescar Tenho dois anzóis Ah, tá seco o rio, mano Eita, seco o rio Secou meu rio aqui, véi Achei que era um lago Não é um lago Fedeu Os caras me viram? Ai, ai, que? Como assim, véi? Bom, eu cheguei ali Eu tinha visto todos os morros Todas as laterais Todos os locais, mano E não tinha ninguém E do nada me apareceu um cara de anfíbia E me matou Num tanto, eu achei estranho Então deixa no comentário aí O que poderia ter acontecido ali, mano E assim que eu respawnei Eu tentei voltar pra lá Mais uma vez pra ver O que aconteceu aqui? Tô voltando a buscar meu loot E esse cara aqui morreu pro urso Olha, ele tá de armadura também, mano Vou pegar essa armadura aqui Olha o ursão morto Eu ia cortar a carne dele Nem vou, mano Eu vou só lá confirmar Se meu loot tá ali ainda ou não Esse pontinho vermelho É onde tá meu loot, ó Quer dizer, é onde tá meu corpo, né? E pode acontecer Eu tô mais naipada Lá do outro lado agora Olha, eu ia conseguir ver O cara no morro, tá vendo? Não tem como eu não ver O cara no morro, véi Olha, se tem alguém ali Eu ia pegar visão, ó Não tem ninguém no morro Peguei essa mozinha dele Que tá melhor Ó, vocês tão vendo Que os cara tá tudo morto Com o loot Pega a visão, ó Fica tranquilo, mano Segue a play Bora Os cara tão tudo com o loot Ah, tô vendo um cara lá em cima Eita, vai logo, vai logo Ninguém farmou os caras, ó Ó, eu vi um cara lá em cima Ó, o cara subindo lá, rapaziada Lá Ó, o cara subindo lá Assim que eu cheguei no meu loot Tinha mais um corpo ali Do lado do meu corpo, mano Tipo assim Praticamente do lado mesmo Então era bem provável Que esse cara que me matou de anfíbia Matou ele também E ele não foi lootado Em cima do prédio Tinha dois caras Tinha um subindo E um lá em cima, mano Então tinha que ser rápido Pra passar ali no meu corpo Olha aqui, mano Cortaram meu corpo, véi Olha isso, véi Filha da mãe, cara Pois bem No meu loot Não tinha nada Então eu dei a outra volta Pra tentar pegar uma visão melhor Dos dois miliantes Que estavam no prédio Eu só não contava Que tinha mais um cara No morro Também marcando esses caras, mano Eita porra Agora que eu vi Que eu tô indo pro lado errado Do lado errado Eu só volto Ó, vou tentar pegar Esse cara que tá snipando eles, mano Vamos tentar pegar Esse cara que tá tentando Pegar a visão deles Lá em cima Se liga no que vai acontecer agora Eu tô descendo ali Pra tentar pegar uma visão melhor E não tem ninguém Na minha esquerda, mano E do nada Eu tomo um rajadão De alguma arma automática Que eu não sei qual que era Mano, eu fui em óbito Imediatamente Lembrando que eu tava Com uma armadura Que ela tanca muito tiro É muito estranha Essa play, mano Nem fedendo Que tem uma bicicleta aqui Pega Que? Mano, eu tô andando de bicicleta, velho Não, deu Pera aí Bora, 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 bora Não, eu tô de bike Bora Ah, agora eu vou varar o mapa Fácil, fácil Fui Eu tô de bike, mano Olha lá Ah, agora eu tô indo embora Tchau Agora eu vou lá pro norte Tranquilo Ela anda sozinha? Mano, ela não anda sozinha Tem que pedalar Bora Olha o pezinho dele lá No pedal Olha lá Olha lá Tchau pra vocês, viu Tô de bike, fi Pra quem falou que queria Bike no Daisy Tá aí, ó Tchau Tô indo pro norte Eu vou esconder essa bike Pra mim, mano Uma curiosidade com essa bike, mano Ela tem macha e também tem macha ré Quando eu falo que ela tem macha É como se fosse um carro, cara Primeira, segunda, terceira, quarta E também tem a macha ré Que você consegue voltar pra trás Com essa bike eu andei bastante no mapa E eu curti muito ela, mano Parabéns pra quem fez esse mod Eu acabei de bater a bike na árvore Ela tombou E eu não consigo Destombar a bike Ó Se eu montar aqui nela Eu fico tombado Olha lá Ele fica pedalando ainda, ó Pega a visão Pedalando E eu não saio do lugar Ó Como destomba isso? Não sei Bugou tudo, mano Perdi minha bike Vou tirar as rodas Pra ver se funciona Tirei uma Ai, ai, ai Vai me matar Cara, quase me matou Tirar outra roda Nossa, véi Tá muito bugado, véi Resumo da história Essa bike tava muito bugada E também começou a aparecer Ghost ali na live, cara Eu tive que largar Essa bicicleta aí E meter o pé Nisso eu desci um pouco mais Ali pro sul do mapa E encontrei muito PVP, mano Acabei de chegar aqui Pra ver se eu acho O scope da Mozin Tem um japonês ali, véi Ih, tem outro subindo Lá atrás, lá Eita Tem dois caras lá, véi Tão tretando, ó Três caras lá, véi Vou ficar escondido Aqui atrás da árvore Que não tem Ó Não tem o que fazer, mano Na real Tinha várias pessoas Tretando ali Não eram só três Tinha mais cara tretando Então a minha estratégia Foi esperar todo mundo Se matar, digamos assim Pra depois começar a agir, mano Ó, tão tretando, mano Beleza Matei um Eita, eita Corre, 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 corre Tomei Matei um Só que eu tomei do outro Que tanko Agora foi a armadura, mano Lembra no começo do vídeo Que eu falei pra vocês Da armadura Que ela é bem forte E o cara tinha me matado Mesmo com a armadura Então era meio estranho Eu tomei esse tiro de mozinho Então tava confirmado Que, mano Aquele cara do começo do vídeo Tava meio estranho Não, tá de scope, ó Vamos só dar uma volta aqui agora Que é um PVP Que, mano Eu preciso de um scope E munição de mozinho também Eu to sem Ó, tem outros caras Tretando ali Boa Ó lá Acertei um Matei Acabou a munição Se liga no que aconteceu aqui Atirei no cara Que tava atirando neles E ele matou O último cara Que faltava Alguém desmaiou Que eu vi Não morreu Deixa eu ver o outro aqui Matei Munição pra nós Beleza Tem mais um ali agora, mano Eu acho que ele tá no loot dele, véi Não vi pra onde ele correu Matei Cara, foi engraçado Eu atirei no cara Que tava atirando neles Ele derrubou o último cara E eu derrubei ele Foi muito bom Nesse mapa Quando você pensa Que acabou o PVP O PVP te encontra Encontrei mais um cara, mano E mais uma vez Essa armadura Ela Tancou um tiro de 12 Morreu Tava de 12 Caraca, mano Tô acertando os tiros de mozinho Sem scoping Tá louco Caiu morto Tava de 12 Pai Tava SeГ인 nehmen Señal Tava 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 Tava